Maraca, 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 Maraca Maraca, 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 Maraca Maraca, 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 Maraca 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 O meu avesso pode ser para acabar O meu avesso pode ser para acabar O meu avesso pode ser para acabar O cara que tá tirando força Falaído de um povo acimentar É um conjunto de ritos e mistérios É um mundo ancestral de animar Quando o tempo cruzou de volta Onde o negro de fome ainda pegou O vento hino saiu do Dakar E o vitorino bateu de novo É um conjunto pra quem procurava O pai e o outro só participou O seu conjunto é a parte da vaga A luta era a noite do meu quarto E o barrerioio E o barrerioio É Barreiro, 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 Barreiro Bungara, 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 Bungara A minha guerreira, cheia, que eu já te me chamou Chamou a bichada, a justiça, a vida, a justiça é o Senhor Barreiro, 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 Barreiro Barreiro, 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 Barreiro Bungara, 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 Bungara A minha guerreira, cheia, que eu já te me chamou Chamou a bichada, a justiça, a vida, a justiça é o Senhor Barreiro, Barreiro Barreiro, Barreiro Barreiro, Barreiro Barreiro, Barreiro É Barreiro, Barreiro Barreiro, Barreiro 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.